Eu queria saber se você podia cantar pra mim aquele Recado à Minha Amada? Ah, sim. Pode? Por isso que eu não vou fazer isso. Tá aí! Com dedicação e dedicatória. Recado à Minha Amada. Como vocês que andam com a gente, né? Vamos lá! Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudades dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos do ar. Rapaziada! Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior graça. Vá dizer, vá dizer que se ela for eu vou sentir saudades dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos do ar. Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade e da vontade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos do ar. Lua vai iluminar os pensamentos do ar. Lua vai iluminar os pensamentos do ar. Que amor igual não há pela cidade mande um recado à Minha Amada a Lua. Lua vai! Tua paz, iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu confio, viver sem ela é o meu pior castigo. Vai dizer, vai dizer, que se ela for eu vou sentir saudade, os grandes pensamentos da felicidade, Vem dar bem nossos pensamentos no ar, tua voz vai dizer, que a minha paz depende da vontade, E da bondade vinda dessa moça, em perdoar meus sentimentos no ar, tua voz vai dizer, Ela semelhante felicidade, que você igual não é pela cidade, mande um recado a minha mala no ar, Lua vai, iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo, viver sem ela é o meu pior castigo. Vai dizer, vai dizer, que se ela for eu vou sentir saudade, os grandes pensamentos da felicidade, Quem dá bem nossos pensamentos no ar, tua voz vai, iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo, Vem dar bem nossos pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo,